Então você pensou que eu ia chorar Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Então você pensou que eu ia chorar Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, ah, ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, ah, ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Então enquanto você tá aí Pensando que ia estar por cima Tirando fotinha arrumada Postando no status pagando de rica Tá pensando que a bala Se achando a top da fita Eu tô ganhando dinheiro Meu bolso tá cheio das notas uzinha Pensou que eu não ia dar nada Claro você só me atrasava Me lembro da vez que você me falou Que não dói ser bala trocada Então melhor sair da frente Porque meu bem tô carregado Se liga e fica olhando Enquanto eu passo de carro importado Então você pensou que eu ia chorar Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Então você pensou que eu ia chorar Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, ah, ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, 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 ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Então você pensou que eu ia chorar Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, 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 ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, 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 ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Então enquanto você tá aí Pensando que ia estar por cima Tirando fontinha arrumada Postando no status pagando de rica Tá pensando que ia bala Se achando a top da fita Eu tô ganhando dinheiro Meu bolso tá cheio das notas uzinha Pensou que eu não ia dar nada Claro você só me atrasava Me lembro da vez que você me falou Que não dói ser bala trocada Então melhor sair da frente Porque meu bem tô carregado Se liga e fica olhando Enquanto eu passo de carro importado Então você pensou que eu ia chorar Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, 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 ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, 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 ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar Ah, ah, ah Se enganou porque eu tenho bala pra trocar